Uma agência bancária foi furtada na madrugada de hoje. Foi essa da esquina da rua João Valério com a avenida de Jaume Batista, aqui em Manaus. Um homem teria entrado pela porta da frente sem arrombar e levado dois computadores. A Polícia Federal ainda investiga o caso. As imagens das câmeras de segurança vão ajudar a identificar o ladrão. A agência não tem vigilante durante a noite. Em Parintins, um casal foi preso por estelionato. Os golpes eram aplicados em vários estados do país. Jefferson dos Santos Quadros, 29 anos, natural do município de Canoas, no Rio Grande do Sul, e Tatiana Cristina Serrão Barbosa, 25 anos, natural de Parintins, foram presos por determinação do juiz Genesino Braga Neto, da décima vara criminal da comarca de Manaus. O casal responde por crime de estelionato praticado na capital e em outros estados brasileiros. A polícia levantou o endereço aí e fomos verificar e constatamos que os dois estavam morando naquele endereço lá. Eles aplicavam o golpe de quê? Com dinheiro, empréstimo, como é que é? Compre e venda de carro, dava um golpe, se passava por outras pessoas, vendiam coisas que não eram deles, anunciavam vendas, e com isso eles iam enganando as pessoas, né? Foi acumulando algumas ocorrências até que o juiz decretou a prisão dos dois. Na residência onde o casal foi preso, a polícia encontrou várias carteiras de identidade, vários CPFs e outros documentos falsificados pelo casal. Jefferson e Cristina serão encaminhados ainda esta semana para Manaus. O salário mínimo pode subir para R$ 945 ano que vem, mas os trabalhadores esperavam mais. O que dá para fazer com um salário mínimo? Pago a água, pago a luz, a luz dá R$ 300, a água dá R$ 200, o que é que eu fico? Já foi todo o dinheiro? Foi dinheiro. É pouco e muito, ainda mais porque tem muito filho, eu não tenho, eu gasto que só... Pouca coisa mesmo é se virar para conseguir pagar as contas e ainda garantir o alimento do mês, por exemplo. Se virar com o salário mínimo de R$ 880, não é fácil. A última pesquisa do Diaese apontou que o preço da cesta básica para o sustento de uma família de quatro pessoas custou R$ 1.182, o que equivale a 1,34 vezes o salário mínimo bruto. Ou seja, ainda faltaria pouco mais de R$ 300 para garantir todos os itens de uma cesta básica. E para o consumidor, sobreviver com esse valor é difícil. Então o jeito é pesquisar as ofertas. O salário deveria aumentar e os produtos diminuírem de valor, porque não adianta o salário aumentar e os produtos aumentarem o valor também, que fica do mesmo jeito. Mas a partir de janeiro do ano que vem, isso pode mudar um pouquinho. É que já tramita no Congresso Nacional a proposta de aumentar o salário mínimo dos atuais R$ 880 para R$ 945. O salário mínimo é muito pouco para o brasileiro sobreviver. Principalmente quem paga aluguel, água, luz. Pela proposta, o percentual será de 7,47%. Se confirmar, o índice vai cobrir apenas a inflação deste ano, que está em 7,38%. Ou seja, não haverá ganho real acima da inflação no salário mínimo do próximo ano. Que a inflação, infelizmente, tirou todo esse aumento, pois o seu poder de compra, ou ele está igual ou ele está menor do que o ano anterior. Para chegar à correção do salário mínimo, soma-se a variação do índice nacional de preços do ano anterior, calculado pelo IBGE e os resultados do produto interno bruto de dois anos antes. O objetivo é proporcionar ganhos reais ao trabalhador, mas só se o PIB tiver crescimento. Todas as novas tratativas que estão sendo divulgadas almejam que, a partir do ano que vem, a inflação fique sob controle, variando entre 4,5% e 6,5%. Caso isso realmente ocorra, o poder de compra do consumidor vai também aumentar. Se aprovado em janeiro, o pagamento do salário mínimo no valor de 945 reais já começa a valer em fevereiro. A preparação para as festas de Réveillon em algumas zonas da capital já começou. Só na Ponta Negra são esperadas mais de 200 mil pessoas na noite de 31 de dezembro. Na Avenida Itaúba, zona leste da capital, o Réveillon já é esperado pelos moradores. As pessoas esperam o ano todo por essas festas, porque na nossa comunidade, se você ver, tem poucas oportunidades de lazer, diversão para a comunidade, entendeu? Aqui, no dia 31, é realizada uma das festas que mais atraem público na capital. Este ano são esperadas 50 mil pessoas e a novidade é que vai ter atração nacional. A novidade é que as mesmas atrações que vão ter na Ponta Negra vai ter aqui na Itaúba, que é a atração nacional do Israel Novaes e o Rabo de Vaca. E a novidade também é que nos dois palcos principais, que é o Itaúba e a Ponta Negra, a gente vai fazer um show muito especial com as estrelas do Amazonas. Além das atrações musicais, também vai ter a tradicional queima de fogos. O palco vai ser montado na sexta-feira, dia 30. Assim como na Zona Leste, aqui na Ponta Negra, a festa de Réveillon atrai muitas pessoas. Este ano são esperadas mais de 200 mil. E o que muita gente gosta é que a festa é realizada aqui na areia, além da queima de fogos, que tem duração de 10 minutos. Na Ponta Negra são duas balsas, mais ou menos 10 minutos de queima de fogos. E vai ser realmente uma coisa que está sendo feita com muito carinho já há algum tempo, para a gente celebrar um ano que foi difícil, o ano de 2016. Aqui o palco já começou a ser montado. No total, são cerca de 11 atrações que vão agitar a virada do ano dos manauenses até às 5 e meia da manhã. Vai ter também muita diversão na Orla do Amarelinho, zona sul da cidade. O evento já é realizado há quatro anos. E os moradores também estão animados e em contagem regressiva para 2017. Fica animado, entendeu? É uma coisa nova que o pessoal não é preciso sair daqui para ir lá para Ponta Negra, ou então lá para a banda da Zona Leste. Aí já fica por aqui mesmo. E o bairro mesmo já é festeiro. Já é festeiro assim por conta própria. No Educandos, a expectativa é que mais de 20 mil pessoas participem dos shows, que começam 8 da noite e vão até 4 da manhã. Neste fim de ano, as vendas de fogos de artifício crescem até 100%. E o risco de acidentes também. O corpo de bombeiros tem alertado para os cuidados. Um show de som, luzes e movimento. A queima de fogos é uma atração certa na virada do ano. Aqui não é diferente. Seja na Ponta Negra ou nos bairros espalhados pela capital, a cena se repete. O resultado dessa tradição reflete nas vendas de fogos de artifício. Aqui nesta loja, esta é a melhor época do ano. Em relação ao ano todo, a melhor época que tem aumenta 100% as vendas. São 500 tipos de fogos, que variam de 1 a 2 mil reais. Vale o alerta. Soltar fogos requer cuidado e muita, mas muita atenção para evitar acidentes. As explosões podem mutilar e até levar à morte. Sabe aqueles fogos bem tradicionais, como por exemplo, o chamado 12 por 1? Pois é, existe uma posição correta, que é esta aí. É preciso também observar o ambiente no entorno. O fogo de artifício também deve ser queimado em local descampado. Não recintos fechados. Em local descampado, longe de postos de combustíveis, materiais inflamáveis, longe de florestas. Florestas, afastado de fachadas de prédios. Na hora de comprar os fogos, vale observar a validade do produto e a classe de cada um. Aqui nós temos vários tipos de fogos de artifício. Quem vai explicar a utilização de cada um deles é o Emivaldo Vieira, que é blaster pirotécnico. Explica pra gente como que funciona. Nós temos a classificação A, B, C e D. Essa classificação... O A é o primeiro. O foguete de classe A, que ele pode ser utilizado e comprado por crianças. Os centelhadores, o estalo de salão. O B, né? Nós temos aqui o foguete de classe B, que também ele pode ser utilizado por crianças, porém tem a restrição quanto aos locais de utilização. O C. Temos o foguete de classe C, que ele só pode ser comprado e utilizado por maiores de 18 anos. E o D. E temos o foguete de classe D, que também ele só pode ser comercializado por maiores de 18 anos e pode ser utilizado também só por maiores de 18 anos. Os blasters são os profissionais, pessoas que entendem da composição do produto até ao manuseio. O curso leva dois dias e custa 300 reais. É realizado, em média, uma vez ao ano. É a polícia civil quem expede a habilitação. Os blasters são os únicos aptos a fazer show pirotécnico, que é a queima de fogos para o público. Detalhe, com a presença do corpo de bombeiros. Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá! Tchau! 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 Tchau!